Marcando o pênalti, Patrício Poli que tá marcando o pênalti e mostra o cartão amarelo pro Leonardo Silva. Aos 46 do segundo tempo, pênalti para o Tijuana. Você vai ver o lance novo, a bola quica na frente do Leonardo Silva. E aí, foi pênalti ou não foi? Por outro ângulo. Leonardo Silva e Aguilar. E agora? A câmera por trás. Ele pega, Rogério. Você vê com a perna direita, o Leonardo Silva tá olhando a bola pra disputar a bola e chuta a perna direita do jogador ali do Tijuana. Houve o pênalti. Isso, o Marcou teria que dar o cartão vermelho, que é uma oportunidade clara e manifesta de gol. Ele opta pelo amarelo. Mas houve. Olha o drama do torcedor do Atlético. Não acredita o torcedor do Atlético. Tá ameaçada a classificação do Atlético. Pênalti. Já temos 47 minutos. Parte da torcida protesta contra a arbitragem. Parte da torcida tá simplesmente abalada. O Atlético tá dependendo agora do Vitor. Nunca dependeu tanto do Vitor nesta Libertadores. Viascos é quem vai pra bana. Viascos contra o Vitor. A missão do Vitor é difícil. Viascos bateu. Gol! É do Tijuana! Viascos contra os 48 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos. Ronaldinho Gaúcho não acredita. Era uma das últimas bolas do jogo. E o árbitro apita pela última vez. O Atlético está eliminado. Rogério, nós tentamos entrevistar o Ronaldinho Gaúcho, mas ele saiu sem conversar com ninguém. Do lado do Tardelli. Tardelli, você lutou muito, como todo time, mas não deu hoje pro Atlético. O que você acha que faltou? Não, a gente tomou um gol no final ali. A equipe lutou, fez um bom jogo. Infelizmente, acho que a mudança não deu certo. Fique agora com o Jornal da Globo. Grande abraço. Globo, a gente se liga em você. O Jornal da Globo.